Com a pandemia do coronavírus, muitos adotaram o home office para não ter que se locomover pela cidade. E para trabalhar dessa forma, existem programas que podem ajudar na realização de algumas tarefas. O Olhar Digital preparou uma lista com cinco opções para quem procura uma solução de acesso remoto. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Legenda por Sônia Ruberti